e começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Inclusão de novos serviços no plano de celular sem consentimento é considerada prática abusiva. Acordo extrajudicial não impede a ação de alimentos se o valor é insuficiente. E mais, STJ fica em primeiro lugar entre os tribunais superiores no ranking da transparência. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora os mais recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma acolheu parcialmente recurso especial de uma consumidora e reconheceu como abusiva a alteração de plano de telefonia móvel sem o consentimento da contratante. Na ação, a consumidora requereu a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da operadora em danos morais por ter sido transferida para um plano que, sem ela pedir, adicionou fornecimento de aplicativos e serviços de terceiros, inclusive jogos eletrônicos, que aumentaram o valor da conta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, entre outras coisas, que deveria ser aplicado ao caso a prescrição trienal relativa ao enriquecimento sem causa previsto no Código Civil. Com isso, o pedido foi considerado prescrito em relação às faturas pagas anteriormente aos três anos que antecederam o início do processo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. O ministro também indicou que a jurisprudência do STJ, da mesma forma, considera nula qualquer alteração unilateral realizada em contrato de plano de saúde e de financiamento bancário. Ao analisar o questionamento sobre a prescrição, o ministro assinalou que a pretensão de devolução relativa à cobrança indevida de serviços telefônicos não contratados tem prazo de dez anos. No entanto, o ressarcimento deve retroagir apenas ao período de cinco anos da data do ajuizamento da ação. Por unanimidade, os ministros entenderam que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor. Também na terceira turma, o colegiado decidiu que acordo extrajudicial não impede ajuizamento de ação de alimentos se o valor não é suficiente aos interesses da criança. A reportagem é de Damaris Bubans. Joyce é jornalista e tem uma filha de quatro anos. Ela conta que na época da separação, ela e o pai da menina concordaram com uma pensão alimentícia de meio salário mínimo. Mas hoje o valor é insuficiente. Eu uso esse valor como um apoio, porque na prática ele não supri todas as necessidades. Ela tem algumas restrições alimentares, o que encarece um pouco mais as compras, por exemplo. Joyce diz que já pensou em rever o valor da pensão na justiça, mas desistiu. Já pensei em recorrer desse valor, alegando até outras condições que o pai dela teria de pagar ou de dividir um pouco mais os gastos na prática. Mas é uma questão muito burocrática, um desgaste emocional. Um caso parecido em Minas Gerais foi parar no STJ. Os ministros da terceira turma entenderam que é possível o ajuizamento de ação de alimentos, mesmo que exista um acordo extrajudicial, quando os valores pagos pelo alimentante deixam de atender as necessidades da criança ou do adolescente. Os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial interposto pela mãe de uma criança, depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a alegação de que o acordo extrajudicial firmado anteriormente não seria interessante para a menor, que na época tinha 5 anos de idade. A Corte Estadual considerou que a questão dos alimentos havia sido resolvida de forma consensual e que não haveria interesse processual capaz de justificar o andamento da ação. No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que o interesse processual ou interesse de agir está na necessidade que a parte tem de buscar o poder judiciário e se valer do processo para reparar algum prejuízo ou afastar a ameaça a algum direito. Para o relator, diferente do que concluiu o Tribunal Mineiro, o arrependimento e a insatisfação com os termos do acordo extrajudicial caracterizam, em tese, potencial interesse processual. O interesse de agir é uma condição da ação e a sua verificação visa evitar a entrada de processos inúteis ou desnecessários, visando a economia processual no nosso Código de Processo Civil. De acordo com Moura Ribeiro, a questão em análise envolve não somente o interesse patrimonial, mas também a dignidade da menor e que, por se tratar de alimentos insuficientes para sua sobrevivência, um direito indisponível, a questão deveria ser examinada com cuidado e sob a ótica dos princípios do melhor interesse, da proteção integral do menor e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Privilegiando os princípios de isonomia material e proteção integral às crianças e aos adolescentes, o colegiado também definiu que criança sob guarda deve ser equiparada a filho natural do titular em plano de saúde. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um casal que detém a guarda de um menor para restabelecer a sentença e determinar que uma operadora restitua ao titular as diferenças dos valores desembolsados entre a contribuição ao plano de saúde do dependente natural e da menor anteriormente considerada como dependente agregada, por entender que a criança sob guarda não pode ser inserida como beneficiário do plano apenas como agregada. Porém, na decisão, o colegiado determinou que a devolução deve ocorrer de forma simples e não em dobro, como havia sido estabelecido em sentença. Na ação, o juízo de primeiro grau determinou que o plano incluísse o menor sob guarda como dependente natural do titular. Mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reformou a sentença por entender que o direito à inclusão da criança como filho natural não estaria previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem na Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. No STJ, o relator do recurso especial, o ministro Paulo de Tarsio Sanseverino, explicou que o artigo 33 do ECA prevê que a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos, inclusive os previdenciários. Quanto à Lei nº 8.213, o ministro reconheceu que uma alteração feita pela Lei nº 9.528, de 1997, excluiu a equiparação do menor sob guarda ao filho para efeito de dependência perante o regime geral de Previdência Social, mas que em julgamento de recurso repetitivo, o STJ concluiu que essa alteração não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. E na quarta turma, os ministros decidiram que pela natureza executória, cabe à Justiça apreciar ação de despejo mesmo quando há compromisso arbitral. A decisão ocorreu por unanimidade e os ministros entenderam que em razão da natureza executória é da competência do juízo estatal a ação de despejo por falta de pagamento, mesmo quando existir compromisso arbitral firmado entre as partes. No caso analisado, um shopping ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento contra uma empresa locatária. Além de parar de pagar, a empresa teria abandonado o imóvel locado em junho de 2010, acumulando uma dívida de R$ 182 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença que declarou o contrato de locação rescindido e afastou a competência do juízo arbitral, sob o fundamento de que por estar resolvido o contrato de pleno direito em razão do abandono do imóvel, teria sido superada a necessidade de apresentação do objeto do litígio ao árbitro, estando exaurido seu conteúdo. Ao STJ, a locatária sustentou que as partes celebraram expressamente o compromisso de submeter ao juízo arbitral todos os litígios decorrentes do contrato, renunciando ao direito de recorrer ao Poder Judiciário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que a jurisprudência do STJ admite que, por acordo de vontades, as partes podem submeter aos árbitros a solução de determinadas questões. No entanto, o ministro destacou que nos processos de execução forçada, o Judiciário não pode ser excluído da apreciação, porque os árbitros não têm poder para a prática de atos executivos. Com esse entendimento, o relator também negou o provimento ao recurso especial da locatária, mas por fundamento diferente do Tribunal Paulista, reconhecendo a competência exclusiva do Judiciário para apreciar a ação de despejo em razão da natureza executória da pretensão. A quinta turma manteve decisão que restabeleceu condenações do júri por massacre no Carandiru. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o agrávio interno e manteve a decisão monocrática do relator do caso, que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e restabeleceu condenações do júri por massacre do Carandiru. A ação policial, realizada para conter uma rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, resultou na morte de 111 detentos no dia 2 de outubro de 1992. Os policiais militares foram condenados no júri popular pela prática de homicídios qualificados, com penas que superam 600 anos de reclusão. Após recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos pelo júri, por entender que os vereditos foram contrários às provas. No agravo interno à quinta turma, a defesa dos policiais afirmou que o julgamento monocrático do ministro Joel Ilan Paciornic, ao modificar a conclusão do Tribunal Paulista, teria promovido o reexame de provas do processo, o que não é admitido pela súmula 7 do STJ. No julgamento do agravo, o ministro Joel Ilan Paciornic destacou que a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência da corte. Com a decisão, fica mantida a condenação do júri e afastada a hipótese de anulação por contrariedade às provas. Cabe agora ao TJSP analisar outros argumentos dos recursos de apelação dos policiais. O motoboy acusado de incendiar estátua de Borba Gato em São Paulo, conseguiu no STJ a revogação de nova ordem de prisão. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, deferiu eliminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, decretada logo após outro eliminar haver determinado o fim da prisão temporária a que ele estava submetido. Investigado pelos delitos de incêndio, associação criminosa e adulteração de veículo, Paulo Galo foi identificado como um dos responsáveis pelo protesto no qual foram queimados pneus junto à estátua do bandeirante Emanuel Borba Gato, na cidade de São Paulo, em 24 de julho deste ano. A eliminar para a revogação da prisão temporária de Paulo Galo foi concedida no último dia 5. No dia seguinte, a juíza de primeiro grau decretou a prisão preventiva. A defesa, então, entrou com habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou eliminar e, em seguida, renovou o pedido de liberdade no STJ. O ministro Ribeiro Dantas afirmou que a prisão preventiva deve ser a última opção da Justiça apenas quando a adoção das medidas cautelares mais brandas, previstas no Código de Processo Penal, se mostrar insuficiente. Além disso, o ministro ressaltou, entre outras coisas, que houve flagrante ilegalidade na ordem de prisão, pois ela nem sequer mencionou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas. Por isso, Ribeiro Dantas determinou que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Os efeitos da decisão foram estendidos a Tiago Vieira Zem e Danilo Silva de Oliveira, também investigados pelo atentado contra a estátua. O Conselho Nacional de Justiça está promovendo, até o dia 30 de setembro, uma pesquisa de satisfação sobre as páginas de jurisprudência dos tribunais. A ideia é saber qual é a percepção e avaliação dos usuários, identificar possíveis problemas e, assim, fazer melhorias dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Você encontra o link da pesquisa no site do STJ, no banner, o que pode melhorar na página de jurisprudência. E pronto! Não deixe de participar. A sua opinião é muito importante. Agora, olha essa notícia. O Superior Tribunal de Justiça ficou em primeiro lugar entre os tribunais superiores no ranking da transparência do Poder Judiciário 2021. O STJ alcançou o percentual de 91,18% no ranking da transparência. E com esse resultado, está em primeiro lugar entre os tribunais superiores, passando da 50ª colocação geral para o 41º lugar. E instituído em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, o ranking tem como objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento proativo da informação, de maneira clara e organizada, dentro do escopo da Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência. Em 2018, primeiro ano de aferição, o STJ alcançou 75% de adequação aos critérios do ranking. No ano seguinte, o percentual subiu para 79,7% e, em 2020, chegou a 85,97%. Neste ano, a apuração abrangeu questões relativas à gestão, audiências e sessões, serviços de informações ao cidadão, ouvidoria, tecnologia da informação e comunicação, acessibilidade e sustentabilidade, entre outros campos. Resultado dos esforços da ouvidoria do STJ e das demais unidades envolvidas na pesquisa, o desempenho alcançado em 2021, assegura ao STJ 90 pontos no item Transparência do Prêmio CNJ de Qualidade, o que significa a segunda maior pontuação. O STJ Notícias termina aqui. Acompanhe as notícias do Tribunal nas nossas redes sociais. Nós também estamos nas plataformas de streaming, com reportagens inéditas toda semana. Segue a gente para ficar bem informado. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri